Galera é uma carangueira galera aqui ó aqui no no cantinho aqui do toco aqui galera é uma carangueira muito né é uma carangueira muito muito venenosa galera tá vendo a carangueira que coisa linda galera olha galera coisa muito linda essa carangueira dá uma coisa muito linda galera e aí E aí E aí E aí Eu só não sei galera Qual é A espécie dela galera Mas galera Ela Vocês veem que ela é muito venenosa Eu só não sei assim A espécie dessa carangueira Tá certo? A espécie dessa carangueira Eu não sei não Mas Eu vou pesquisar para colocar para vocês Tá certo? Para vocês saberem A espécie dela Tá certo galera? Eu estou aqui galera Perto da Mata de Antoititio Aqui na mata fica bem próximo A Antoititio Tá certo? Sim galera Que é São uns animais galera Que Tem lugar que é fácil de achar E tem lugar galera Que é mais difícil de achar É que dá Dá trabalho para Dá para achar Faz vários tempos galera Que eu estou procurando Um animal desse galera Mas até aqui Eu não tenho encontrado ainda galera Tá certo? Mas hoje galera Graças a Deus Eu Tive esse privilégio né De De encontrar né Essa Essa carangueira aqui galera Aí eu digo agora Vou Fazer esse vídeo aqui galera É da grupa Maurício e Matheus galera Tá certo? Aí eu Vim fazer esse vídeo aqui Para mostrar para vocês Né É uma É uma É uma caranguejeira né Ela é muito Muito bonita galera Coisa linda né Essa caranguejeira galera Ela é uma coisa muito linda É uma coisa muito linda E raro de se encontrar assim né Que é Por aqui Algumas vezes que a gente Encontra né Algumas vezes Não é tão fácil assim de Encontrar não galera Certo? Aí já faz Mas foi um tempo Que eu tava conversando Com meu irmão Sobre isso foi o Matheus né Que é da grupa Maurício e Matheus Pode fazer um vídeo Para mostrar para vocês É Essa caranguejeira Tá certo? E aí galera E foi difícil de Encontrar né Foi difícil de encontrar Mas graças a Deus galera Que Hoje eu saia Quanto tarde Eu tive esse privilégio né De De encontrar aqui Essa Essa caranguejeira galera Né Essa caranguejeira Então é Pra mim galera Foi um privilégio muito grande Tá certo? De encontrar aqui Essa Essa caranguejeira Tá certo? Pra mim foi um Um privilégio muito grande De Encontrar né Esse Esse animal aqui Tá certo? Pra mim foi um privilégio muito grande Que Deus me deu 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 encontrar aqui Né Esse Essa Espécie de caranguejeira Aqui galera Que as vezes a gente Beleza né Pra encontrar Mas galera Mas É Difícil né De encontrar E hoje galera Eu tive esse privilégio De encontrar ela Tá certo? Aqui Tá bem Vou deixar aqui Meu nome do celular Galera Meu nome do celular Pra Pra você ver aí Bem Bem na moral Né Uma espécie dela Tá certo galera Olha lá Pra você ver ela Porque É Dá muito trabalho Tem até uma coisinha Ó Fica um zoopor né No meio dela Mas não é Zoopor não Acho que é algum tipo de Alguma coisa Galera Tá certo Aqui abaixo Aqui abaixo Abaixo das patas dela Aqui Tá certo galera Então galera É um É Eu agradeço a você Se inscreva lá Vai lá no meu canal Vai lá no meu canal Vai lá no meu canal Maurício Pedro Vai lá no meu canal Maurício Pedro Você vai lá e se inscreve Lá Tá certo Se inscreve Deixa seu like Tá certo Pode fazer algum comentário Também galera Tá certo Pode fazer Pode fazer algum comentário Também Tá certo galera Que de tudo né Tem seus comentários Então pode fazer seus comentários Também Porque eu tô gravando Agora galera De assim De vários tipos De coisa De trabalho Eu tô fazendo né Que chama Comédia né Então galera Eu tenho o prazer né Também de Depois galera Fazer de uma Serpente Também que eu tô procurando Mas por aqui galera Eu não tive o privilégio Ainda de achar E hoje achei galera Dessa Aqui dessa Aranha Essa caranguejeira Galera Então galera Eu resolvi a fazer Bora aparelho Eu resolvi a fazer Pra mostrar pra vocês Tá certo Essa Aqui ó Tá certo Essa Essa espécie aqui Por que galera Pra mim é um privilégio Muito grande Que nem eu tô dizendo a vocês Tá certo É um privilégio muito grande Tá certo É um privilégio muito grande E Eu agradeço Dessa de já Que eu sei que vocês vão Se inscrever no meu canal Tá certo Vai no canal lá Maurício Pedro Tá certo Não esqueça não Tá certo Maurício Pedro Aí você vai lá no meu canal Lá e se inscreve lá no meu canal Tá certo E deixa seu like Tá certo Lá pra mim lá Tá certo Então galera Ó galera É Eu Agradeço a vocês Dessa de já Eu sei que vocês vão Se inscrever galera No meu canal Tá certo Muito obrigado Tá certo E Deus que abençoe cada um Ajude cada um Tá certo Então galera É isso aí galera Pra mim é um privilégio É uma alegria muito grande Galera Uma satisfação Muito grande De encontrar Essa caranguejeira aqui Galera Pra fazer Pra fazer esse vídeo Tá certo Então pra mim é um É um privilégio muito grande Entendeu Pra mim Eu agradeço a Deus A ter encontrado galera Essa Essa caranguejeira Aqui Tá certo É um privilégio muito grande Tá certo Pra mim Tá certo galera Então É Dessa de já Eu agradeço a todos Aqueles que vão se inscrever No meu canal Aqueles que vão deixar seu like Mas o bom galera Pode chegar galera Vai logo chegando lá E se inscreva lá No meu canal Aquele que não for inscrito O que não for inscrito Vai chegando lá E se inscreva lá No meu canal Tá certo galera Tá bom Valeu Obrigado